Você é bem-vindo aqui A casa é sua, pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o Teu vento aqui Toma o Teu trono, vem reinar Nós queremos Te ouvir Nós queremos Te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o Teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o Teu nome cresça Vem me incendiar Apareça Eu deixamos ela pra você Jesus Jesus Essa casa é sua casa Essa casa é sua casa E aí